Olá, seja bem-vindo a mais um Testemunho do Crente Podcast. Hoje eu estou com uma pessoa muito e muito especial. Ela veio da cidade Cariacica, Espírito Santo, e ela veio contar o seu testemunho, o seu lindo testemunho. E ela é ministra da Palavra de Deus, Thelma Avila. Glória a Deus! É da Igreja Primeira Igreja Batista em Bandeirante. Glória a Deus! Mas antes dela contar o seu testemunho, você que não é inscrito ainda no canal do Crente Podcast, se inscreve, compartilha e ativa o sininho. Glória a Deus! E vamos com o testemunho. Seja bem-vinda, Thelma Avila! Glória a Deus! Obrigada, Jamília. Eu que agradeço. Você chegou! Amém! Uma hora e meia de bom cheguei, graças a Deus. Foi uma batalha, né? Verdade, né? Gente, que batalha! Queda de energia, muita chuva. Trânsito! Trânsito! É, mas tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. E chegou, glória a Deus, para contar o que Deus fez na sua vida, Thelma. É muito forte, Jamília, muito forte. Glória a Deus! Meu testemunho é impactante. E eu sei que vai falar com muitas pessoas, né? Amém! Em nome de Jesus! E vamos começar na sua infância. Você fala que teve muito milagres. Você foi, assim, entre a vida e a morte, né? Eu faleci. Mais de uma vez. Olha, Jamília, minha mãe tem duas filhas, né? E de cara, assim, quando a minha mãe me teve, ela deu o eclâmese. Eu nem amamentei. Então, assim, a batalha foi travada já logo no nascimento. E com nove meses eu faleci. Eu falo, assim, que é um milagre. Jesus me ressuscitou através de um voto que meu avô, né? Que é da Igreja Assembleia de Deus. A minha mãe e a Igreja Batista fizeram um voto ao Senhor. E ali Deus trouxe a vida. Graças a Deus, para onde glória do Senhor Jesus, Ele me ressuscitou. Porque a minha mãe fala que eu faleci. Então, assim, eu falo, meu Deus, muito obrigada. Porque isso é divino, né? Os milagres desde a infância. Uma infância marcada por milagres do Senhor. E, assim, ali foi uma luta travada. Travada porque quando eu fui crescendo, né? Durante a infância, eu também fui diagnosticada bronquite asmática. No qual o Senhor fez um milagre. Então, assim, eu lembro... Eu lembro, não, minha mãe fala, né? Que uma mulher fez uma garrafada. E através dessa garrafada, Jesus Cristo trouxe a cura. Porque minha mãe sofria muito porque eu ia dormir. A mamãe falava, assim, que era igualzinho um gatinho. Chegava a piar. E ela ficava muito preocupada comigo. Ela nem dormia, ela estava sempre lá, olhando. Então, assim, ali Jesus já trouxe esse milagre. Foi a cura através dessa garrafada. Então, assim, meu Deus, graças a Deus. Foi uma infância totalmente, assim, uma jornada de milagres. E o inimigo sempre ali, sabe? Tentando me levar porque ele sabia o que Deus tem pra mim. Então, Deus, quando ele fez a gente lá dentro do ventre, né? Nós somos escolhidas. Dentro do ventre do Senhor. E ele ali se levantando contra a minha vida. Então, assim, essa infância foi desse jeito. E aí, nessa jornada, um dia também eu estava... Acordei. Eu já tinha, assim, acho que uns oito anos de idade. E naquela temosia, a mamãe falando assim, filha, vamos pra igreja? E eu na temosia. Eu peguei uma faca e fui pra poder chupar uma cana. E ali eu lembro que tinha um fio de alta tensão. Meu Deus. Esse fio, Jamile, ele voou na minha mão. Na faca. Ali eu quase morri novamente. Então, assim, por isso que eu falo. É marcada de milagres. Muitas e muitas vezes, sabe? Deus sempre ali te guardando. Sempre me guardando. Sempre o milagre do Senhor. Sim. Porque a fúria do inimigo era muito grande sobre a minha vida. Tentando me levar de qualquer forma. E eu lembro que é um choque de alta tensão. Um fio de alta tensão. Hoje, assim, eu falo assim, meu Deus, como é lindo o mover do Senhor. Porque eu lembro, hoje, Jamile, que meu pai saiu correndo. E um matagal alto daqueles que corta. Nossa. Para salvar a minha vida. Então, eu falo, Senhor, muito obrigada. Sabe? Assim, hoje eu agradeço. Mas naquela época eu não entendia. Porque era oito anos de idade que isso tudo aconteceu. Sim, sim. E, assim, esse choque foi tão forte que a minha mãe fala assim, que era como se estivesse, assim, já querendo cozinhar por dentro, né? Porque o choque faz isso. Então, muito forte. E ali, nesse dia, eu vi as mãos do Senhor sobre a minha vida. O anjo do Senhor sobre a minha vida. E, graças a Deus, Deus me deu esse livramento. E eu, nessa jornada, o Senhor também sempre dando livramento. E passando por muitos milagres. Eu também lembro, hoje, Jamile, que ainda na minha infância, a gente, eu fui nascida e criada no lar evangélico. Sim. E, como eu fui nascida e criada no lar evangélico, a gente tinha muitos retiros, né? De jovens, de adolescentes. E eu amava, participava de todos. E, um belo dia, eu participando de um retiro espiritual ali, eu falo assim, meu Deus, muito obrigada. Hoje a gente reconhece, né? Mais uma vez, o Senhor. As mãos poderosas do Senhor sobre a minha vida. Nós fomos para um retiro. Nesse retiro, teve uma chuva. E teve uma tromba d'água. Muito forte. E, Jamile, eu lembro que eu vi as mãos do Senhor, assim, sobre a minha vida. O anjo do Senhor me dando livramento, porque eu não sabia nadar. E eu já tinha, assim, uns 12 anos. E aquela tromba d'água muito forte. E eu vi ali Deus me resgatando. Porque era muito alto, muito alto. Então, assim, e não foi só esse retiro que eu tive livramento. Outros retiros, como eu falei, né? Sim. Eu sempre gostava de participar de retiro. Amava, assim, retiro. Muito animado, né? Nessa época. Sim, sim. A minha época na igreja era muito. Muito animado, assim, o pessoal da igreja. Muito gostoso, gente. Então, assim, eu lembro também de um outro que a gente foi, que tinha um lago, um rio. E lá, a gente mergulhando, eu não sabia nadar. E eu fui lá querer aprender. E eu me afoguei. E dessa vez, uma pessoa, Deus enviou uma pessoa para me salvar. Então, assim, ali também vejo a mão do Senhor. Eu falo, meu Deus, só o Senhor mesmo para nos livrar. Porque como que é a fúria do inimigo contra as nossas vidas. O tanto que ele batalha para tirar aquele que Deus escolheu. Então, assim, nossa, eu vejo a mão do Senhor durante toda a minha infância. Foi marcada com muitas milagres. Milagres, assim, a mão do Senhor o tempo todo sobre a minha vida. E eu agradeço a Deus o tempo todo. Muito feliz pelo que Deus faz. Aí você cresceu, né? E você era evangélica? Suos pais eram, mas você era também? Então, eu falo assim, Jamília, que eu era religiosa. Porque hoje eu sei que eu encontrei Jesus verdadeiramente. Mas naquela época, eu falo assim que eu era religiosa por quê? Porque eu seguia os caminhos que os meus pais me ensinaram. Meus pais evangélicos. Então, assim, me ensinaram o caminho. Porém, o que acontece? Eu ia pelo Deus dos meus pais, né? Mas eu não sabia, eu não tinha experiência real entre eu e Jesus Cristo. Eu ainda não tinha essa experiência. Então, o ir à igreja, para mim, era algo como se fosse por obrigação, né? Que é, assim, uma religiosidade. Então, assim, eu me batizei aos 14 anos e segui um certo tempo na igreja. Mas nunca tinha tido uma experiência real com Jesus. Então, depois, eu acabei me desviando, digamos assim, dessa religiosidade que eu tinha. Porque eu ia na igreja, eu participava de ceia, mas eu não tinha uma experiência. Eu não tinha intimidade com Jesus. Eu ia muito pelo Deus da minha mãe, assim, né? Ah, sim. Você desviou com quantos anos? Foi na fase da jovem. Ah, sim. Dezoito, dezoito anos, assim. Com más companhia. Por isso, hoje, a Miriam, que a Bíblia, ela nunca mente. Ela é real e verdadeira, né? Nosso Deus não é homem para que minta. A palavra do Senhor diz que as más companhias corrompem o bom costume, né? Está escrito em provérbios e é verdade. O meu caso foi justamente isso. Como eu era religiosa, né? Como eu falei, porque eu acredito, assim, que se eu tivesse tido realmente uma experiência real com Jesus, quem já pisou no Santos dos Santos em outro lugar não sabe viver. Eu sempre falo isso. Então, por isso que eu falo que era religiosa. Além de eu participar de ceia, ter sido batizada, mas eu não tinha experiência. Então, eu me desviei desse caminho que os meus pais me conduziu. E por que eu desviei? Começou já quebrando um dos mandamentos, que é a desobediência com a minha mãe. A minha mãe falava assim, minha filha, você tem que ir para a escola, estudar e focar nisso. E um belo dia eu menti para a minha mãe. Eu falei para a minha mãe que eu ia fazer um trabalho de escola, só que não fui, Jamília. Ali foi o primeiro que a gente quebra os mandamentos, que é desobedecer pai e mãe. E ainda por cima de tudo, mentira. Falei que ia fazer um trabalho de escola, só que não fui fazer esse trabalho de escola. Onde que eu fui? Eu fui para a casa de uma amiga, que era uma pessoa que é ímpio. Então, assim, totalmente diferente os costumes. Eu tinha o costume total voltado para o senhor. E eles não. Então, eu chego lá nessa casa dessa amiga, que era uma amiga de escola. Foi onde que eles estavam fazendo, tipo, um forró com cerveja e churrasco. E aquilo era tudo muito novo para mim. Por isso que eu falo assim, eu quero dizer para todos os jovens e adolescentes, o melhor caminho é o do senhor. Nunca se desvie desse caminho, porque a gente só quebra a cara. Ali foi onde eu me desviei com 18 para 19 anos. E eu falo assim, meu Deus, só quebrei a minha cara. Porque ali foi o início de muitas e muitas tragédias. Antes, eu sentia nitidamente que, pela infância marcada, uma jornada marcada de milagres, mas adulto e já consciente de erros e pecados, é tão diferente. É muito diferente. Então, eu me desvio. E ali eu desviei, porque eu fui para a casa dessa amiga. E foi a primeira vez na vida que eu coloquei a bíblia alcoólica na minha boca. E assim, como o pecado, ele faz bem, né, Jamile, para a nossa carne? Meu Deus, né? O pecado para a carne é bom, mas para o nosso espírito, para a nossa alma, é uma destruição. Então, ali eu provei. E como a carne, ela já é inclinada. Eu sempre falo assim, a nossa carne, ela é inclinada para o mal. Eu gostei. Eu gostei da bebida. Eu gostei da música. E então, ali foi o primeiro passo que eu dei para desviar da presença do Senhor. Então, assim, com muito arrependimento eu conto isso, porque eu tenho arrependimento demais. Eu jamais faria isso. Eu iria, se eu tivesse um pouquinho de entendimento, eu iria orar muito ao Senhor para poder, eu ali na igreja mesmo, ter tido um encontro real com Deus, ser batizado com o Espírito Santo ali, sabe assim? Então, eu me arrependi muito, que daí foi onde eu me desviei. E ali, pronto, conheci um namoro e comecei a namorar, namoros que não agradavam o Senhor. Então, assim, foi onde que eu me desviei mesmo da palavra do Senhor, já não estava mais na presença. E começou ali. Porque dali, né, desviei, aí comecei a gostar, então estava sempre indo nessas festas, né, que não agrada o Senhor. É o que o mundo oferece, né? Verdade. O inimigo oferece, pratos cheios, né? É verdade. O banquete, né, que é os nossos olhos... Que para Deus é errado. É uma destruição, é verdade. Isso, destruição para... Não se agrada. Para o Espírito Santo, né, para a nossa alma. Para a carne, né, sacia, né, tá lá enchendo, enchendo, enchendo. Mas é o Espírito Santo, né? É, aí é onde que está, igual eu falo, o desvio, né, do caminho do Senhor é onde a gente paga um alto preço. É. É um alto preço, então eu falo mesmo, Senhor, se eu pudesse voltar atrás, eu jamais faria o que eu fiz. Jamais mesmo, porque eu sofri muito. Então, assim, já desviada da presença do Senhor, eu lembro que eu tive muitos relacionamentos abusivos, tóxicos. Que, como a gente não está longe da presença do Senhor, você fica cega, totalmente cega. Então, assim, eu já estava completamente cega pelo pecado. E aí, onde que eu conheci um relacionamento, a gente se casou. E nesse casamento, assim, meu Deus, marcado por traições, marcado por brigas, né? Então, assim, com sete anos que eu fui traída, aí eu terminei, mas como a minha mãe, né? A gente sempre ouve conselho de mãe, mãe dando conselho, não, minha filha, não separem, né? Porque perdoa, acabei perdoando, sabe? Hoje, Amília, porém... Deu mais uma chance. É, dei mais uma chance, porque casamento, a gente sempre pensa, né? Mesmo que eu estava afastada da presença do Senhor, mas eu falo assim, Senhor, eu dei uma chance, mas não resolveu. Com 12 anos, eu fui traída novamente. Então, por ter sido traída novamente, eu não quis mais. Eu coloquei um ponto final e me divorciei. Me divorciei. E, assim, com o divórcio, eu falo que, meu Deus, a quebra da aliança, né? Porque quando você está casado, isso é uma aliança que você tem com Deus. Então, hoje, eu reconheço assim, meu Deus, como que uma quebra de aliança atrapalha a gente em várias áreas. Muitas áreas, assim, eu falo assim, meu Deus, por quê? Para você casar novamente, não é fácil. Não é fácil. Mesmo sabendo que eu não conheci Jesus e meu casamento foi terminado por causa de traição, e a Bíblia tem, né? Um respaldo bíblico, mas, cara, você quebrar uma aliança com Deus, eu falo assim, é uma maldição que a gente atrai para a vida da gente. Família é preciosa, né? Para Deus é uma coisa... É a base, né? Isso. Por isso que hoje o inimigo ataca tanto, né? A família. A família, porque ele sabe, por exemplo, se uma família for destruída, olha quantas almas ele não ganha, né? Principalmente esse, eu não tive filho, mas e quando a pessoa tem filhos, né? Assim, já afeta os filhos, não é verdade? Afeta os filhos emocionalmente, trazendo traumas. Isso afeta a mente de crianças. E a família também, no sentido assim, de a mulher já vai para outro, ter outro relacionamento, ele outro relacionamento. Então, assim, o inimigo é um banquete, onde ele mais ataca é a família. A família é muito atacada. Então, assim, meu Deus, o meu casamento acaba, eu fico um tempo longe da presença do Senhor e também, assim, eu tenho outro relacionamento. Sim. Depois de casada, tive outro relacionamento. E nesse outro relacionamento, eu falo assim, que ali foi um relacionamento pior. Pior mesmo, porque ali que foi muito, assim, de ameaças. Jamile colocou arma na minha cabeça. Foi um relacionamento muito tóxico. Foi um relacionamento, assim, que eu sofri um acidente. Você lembra que eu falei que fui marcada com muitos milagres? Também, depois de, já adulta, muitos milagres, Deus me livrou. Porque, imagina, a pessoa colocava uma arma na minha cabeça, arma carregada, e eu senti ali, Jamile, uma presença maligna muito grande. Eu conhecia muito bem ele. A gente tinha nove anos de relacionamento. Nossa, um bom tempo. Não éramos casados. Muito tempo. A gente não era casado, mas eu senti uma presença maligna, porque eu lembro que a voz dele mudou. Nossa. E, então, assim, eu falo assim, ali eu tenho certeza que era o inimigo querendo ceifar a minha vida. Eu falo assim, meu Deus, eu já era para estar na sepultura há muito tempo. Mas eu vejo, assim, o quanto que o Senhor tem um cuidado com aquele que Ele escolhe. Porque eu falo assim, Deus me escolheu. Então, assim, ele colocou essa arma, estava destravado, um toque, sabe? Naquele gatilho, eu estava morta. E o mais, assim, que eu fico muito hoje impactada, e que eu lembro como se fosse hoje, ele não era ele. Eu sei que era outra, né? A gente fala que a nossa luta... O diabo. Isso. A nossa luta é contra os principais hipotestados desse mundo. E eu vejo que não era ele. Era outra pessoa ali, que estava no corpo dele, fazendo tudo aquilo. Então, assim, Deus me deu mais esse livramento, graças a Deus, esse milagre de Deus na minha vida, que eu consegui me livrar. E depois foi marcada também, nesse mesmo relacionamento, de acidentes. Sofri um acidente de carro, e eu falo, Senhor, é muito milagre, é muito milagre. Sofri um acidente de amílio, que quem visse o carro nunca imaginava que eu tinha escapado. Eu quebrei o braço. E como aconteceu esse acidente? Como que foi? Foi que a gente estava na cidade próxima, né? Que ele morava. Ele morava no interior. E a gente foi numa cidadezinha próxima da fazenda que ele morava. Então, lá, a gente bebendo muito, ele ficou brabo com uma situação. E eu não queria entrar no carro, por causa que estavam todos alcoolizados. Isso aí foi depois que ele te ameaçou com a arma em você? Antes. Foi antes, foi antes, sim. Então, assim, ali foi, foi, perdão, foi depois. Foi depois, então. Porque na época da arma, eu lembro que eu terminei. Só que o que acontece? Ele não aceitava. Ele não aceitava o fim do relacionamento. Muitas ameaças. Então, foi depois, exatamente. Aí você voltou com ele? Não é que eu voltei. Ele não aceitava o fim do término, ele ia para a minha casa. Ele não dava ouvido. Ele não chegou a terminar, né? Ele estava sempre... Eu cheguei a terminar, mas era como se... Ele não aceitava. Era como se eu fosse obrigada a estar com ele pelo fato de eu terminar e ele não dar ouvidos. Você tinha medo dele? Muito. Foi onde que surgiu, desencadeou todo. A depressão. Sim. Traumas. ansiedade, síndrome do pânico. E você não procurava ajuda, assim? Medo. Muito medo. De procurar ajuda e não... Por causa da ameaça, de morte. Então, eu tinha medo de morrer. Então, eu não procurava ajuda. É o que acontece na maioria, sabia? Hoje, Amília. Hoje em dia, a gente percebe pessoas, né? Mulheres que estão sofrendo abuso, principalmente psicológico. E tem medo. A gente é dominado pelo medo. Eu falo, assim, que hoje eu sou forte e corajosa porque eu tenho o Jesus Cristo. Eu tenho o Espírito Santo. Então, Jesus traz, né? Essa força, essa coragem. Mas, antes, totalmente. Tinha muito medo dele me matar. Então, assim, foi onde que eu acabei voltando. Não é voltando. Continuou com ele. Ele não dá ouvidos o término. Sim. Então, assim, aí foi onde que a gente veio a essa cidade. A gente é alcoolizado. E eu falava pra gente não entrar no carro. E mesmo assim, ele quis entrar no carro alcoolizado. E foi onde que a gente sofreu esse acidente. E, nesse acidente, eu quebrei o braço. Fiquei um tempão, três meses, com o braço engessado, atrapalhando, dificultando o trabalho. Então, assim, era muita ameaça. Porque eu já não queria mais. Mas, assim, totalmente escravizada. É a pressão psicológica que a gente sofre, os traumas. Então, assim, eu não conseguia me escapar dele. E aí foi onde que, enfim, eu vejo também hoje, Amílio, que tudo é o trabalhar do Senhor. Sabe por quê? Ali que começa todo o trabalhar do Senhor. Deus sabe de todas as coisas. Porque eu lembro que uma mulher me viu. Ela era missionária. Ela virou pra mim e falou assim, olha, enquanto você não colocar Deus no centro da sua vida, esse círculo vicioso de relacionamentos tóxicos vai estar na tua vida. Você precisa, quando você se converter e buscar Deus como ele ser o centro da sua vida. Porque isso aí vai virar uma, sabe assim, aquele círculo vicioso. E, realmente, porque todos os relacionamentos eram, assim, tóxicos, né? Sempre aquele vício, aquele círculo vicioso. Saia de um relacionamento, entrava em outro. No início, uma bênção. Nossa, eu pensava até que era de Deus. Mas como que ia ser de Deus, sendo que eu não tinha Deus? Totalmente longe e cega. Então, assim, logo depois a pessoa mostrava o que realmente era. Ou talvez eu mesma, né? Por não estar curada, por estar toda ferida. A palavra de Deus fala que pessoas feridas ferem outras. Deus nos sara pra gente sarar outras pessoas, né? Então, ali eu estava já toda ferida. Em vários relacionamentos, vários não, né? Um relacionamento anterior tóxico. Então, assim, estava ferida. E aí, foi isso, ferindo outra pessoa. Ou também ele me ferindo, porque também ele não era servo do Senhor. Então, né? Não tem muito a agregar. Infelizmente, Senhor. Então, assim, foi o que aconteceu. Eu sofri esse acidente. E, nesse acidente, esse acidente, assim, foi muito marcado pelo fato de quando eu vi aquele carro, sabe? Eu, Jamile, e saber que Deus me livrou. Eu falo assim, meu Deus, mais um milagre. Mais um milagre do Senhor, sabe? Assim, me livrar daquele acidente terrível. De pessoas acharem que eu não teria sobrevivido. E foi apenas quebrar o braço. Então, eu vejo, assim, a mão do Senhor sobre a minha vida. Meu Deus. É. E como que você se livrou desse relacionamento abusivo? Violento também, né? Sim. Foi quando eu não aguentava mais. E eu fui e fiz a Lei Maria da Penha. E aí, muitas ameaças. Ele foi preso. E, quando ele foi preso, ali que começou tudo. Quando eu falei, né? Deus sabe trabalhar. A gente não entende na hora que Deus está fazendo. Mas, lá na frente, a gente entende tudo. Hoje, eu entendo tudo o que Deus fez. Então, assim, ele estava preso. E, muitas pessoas falavam que, quando ele saísse de lá, ele poderia me matar. Então, ali, eu fiz um voto ao Senhor. Mesmo não entendendo muito, porque totalmente cega pelo pecado, eu falei para Deus que, se Deus fizesse com que ele saísse da cadeia e não me matasse, eu fumava muito, Jamília. Eu fumei uns 10, 15 anos. Eu falei para Deus, assim, Deus, eu nunca mais coloco um cigarro na boca. E eu cumpri esse voto. E foi isso que aconteceu. Então, assim, quando ele saiu, depois de cinco meses que ele saiu, ele pediu perdão e a gente ficou muito bem. Hoje, a gente é amigos, temos muito respeito um pelo outro. Graças a Deus. Graças a Deus. Que ele não saiu revoltado, né? Querendo ferir você. Graças a Deus. Ele veio pedir perdão. Pediu perdão. Então, por isso que eu falo, Deus sabe trabalhar. Porque lá dentro, lá ele fala que ele viu, ele reconheceu o erro. Porque, às vezes, antes não estava reconhecendo. Ninguém tem, não tem como, Jamília, a gente ficar com outra pessoa brigada. Não é verdade? Não. Eu já tinha acabado o respeito. Eu já tinha acabado tudo. Mesmo nove anos de relacionamento tão tóxico. Eu já tinha acabado. Então, não adianta forçar. A gente não adianta forçar o outro a conviver com a gente. Os dois querem aprender, né? Querem começar a respeitar, conversar. Quando os dois querem mudar mesmo, aí sim. Mas, quando um não quer e um não quer e acaba sendo preso... Verdade. Aí fica difícil, né? Muito difícil. E não muda, não muda, não muda. Você está ali, está existindo aquele casamento, mas não quer mudar, não quer mudar. Aí, quando uma pessoa não quer, Deus não pode obrigar a você querer, né? Você tem que aceitar, você tem que querer mudar. Então, ele ficava ali, te ameaçando o tempo todo, né? Você queria fugir dele, mas ele queria... Não queria uma mudança. Mas quem que é uma pessoa que está sempre te ameaçando? Com arma, acidente. É difícil. A gente acaba ficando traumatizado, com medo daquela pessoa. Muito, muito. E aí, causou e desencadeou em mim justamente esses traumas. Eu fiquei com problemas psicológicos graves. Por exemplo, síndrome do pânico. O medo me dominou. Muita depressão. A ponto de eu ficar dentro do quarto. A minha mãe ficaria extremamente preocupada, porque eu não queria sair do quarto. Não gostava mais de conversa. Não tem de conversar com ninguém. Então, assim, desencadeou ansiedade, depressão. E, por causa da ansiedade, começou também a me dar problemas cardíacos. Meu coração começou a crescer. Fui diagnosticada com o coração crescendo inchado. E eu comecei a fazer tratamento cardíaco. Então, assim, afetou muito a minha saúde psicológica. Na verdade, o psicológico vai para o corpo, automaticamente. Então, assim, ali eu já via com síndrome do pânico. Eu via a morte me chamando, Jamila. Era muito horrível, assim, porque acabou a minha vida. Destruiu tudo, assim. Então, a gente já terminado. Mas eu comecei a perceber o milagre do Senhor. Porque Deus me trouxe a memória do que Ele fez. Ele me trouxe a memória que, tipo, você fez um voto, eu cumpri. E aí, eu lembro que eu, diagnosticada com problemas cardíacos e muita depressão e ansiedade, eu comecei a me tratar. Quando eu comecei a me tratar, eu via do médico, assim, a partir de hoje, você vai ter que sempre tomar remédios para pressão alta. E era um diferenciado. Não era, tipo, um remédio comum. Era um remédio com valor mais alto, que não... Sim. Que não o SUS não... E era um valor mais alto. Então, o que acontece? Eu comecei a fazer um tratamento um pouco alto e tomar aquilo para o resto da vida. E também, muita ansiedade e depressão. Eu fui na psicóloga. Ela falou para mim, assim, que já ia me encaminhar para um psiquiatra, tão grave que estava. E eu fui. E quando eu chego lá, que ele começou a passar remédios para mim, medicamentos, totalmente estágia preta, que você fica dependente daquilo, foi onde, novamente, eu comecei a exercitar uma fé. Que eu não sabia de onde existia, sabe assim? Mas Deus me trouxe a memória. E, assim, totalmente inocente, eu lembro que, Jamile, eu não ia à igreja. Eu não pisava na igreja, tipo assim, há mais de quatro anos, nem para agradecer. E, na minha inocência, eu falei assim, Senhor, se o Senhor me curar, o Senhor tirar essa ansiedade, essa depressão da minha vida, eu, a partir de hoje, eu quero sempre estar na Tua casa, orando ao Senhor. Porque, meu Deus, tanto tempo que eu não coloco os pés lá. O Senhor me cura. eu não quero ser dependente de medicamentos. O Senhor não me fez assim. Porque, Jamile, eu tenho, assim, primas, eu tenho amigas, e tem irmã que são dependentes disso. E isso não cura. É a mesma coisa de você colocar, sabe assim, o lixo embaixo do tapete. Porque eu queria uma cura. Eu não queria viver através... A base de remédios. É horrível isso. Eu não queria... Eu falei com tanta fé que, se Deus me curasse, a partir daquele dia, eu iria estar indo sempre na igreja. Olha a minha inocência. Jamile, eu ainda falei assim, Senhor, não é que eu estou te aceitando. Oh, meu Deus. Hoje, eu entendo que isso foi um momento de ignorância. Sem sabedoria. Eu falei, Senhor, não é que eu estou te aceitando. Mas eu vou começar aí na sua casa. Mas já era o trabalhar do Senhor. Se o Senhor me curar. Jamile, você acredita que eu comecei a ir para a igreja. Comecei na quinta. Aí, daqui a pouco, eu ia domingo. Aí, eu ficava duas, três semanas. E, lá na igreja, eu ia, mas totalmente sem compromisso. Saía da igreja, fazendo um monte de coisa errada. Então, assim, você acredita que, um belo dia, eu comecei a perceber que eu não estava ansiosa. E eu dava crise de ansiedade. A ponto de eu dar tremedeira. Pânico. O medo me dominar. Eu ver coisas. Eu ficava, Jamile, de um lado para o outro, dentro de casa. No desespero. Um lado para o outro. Por quê? Porque, se eu sentasse, parecia que tinha algo me puxando. A morte parecia que estava me levando. Eu chorava. Era horrível, assim. Era terrível. E eu lembro que a minha mãe também ficava muito em desespero, sabe? Porque eu, nossa, meu Deus do céu, eu destruí a minha família. Acabou atingindo até a minha mãe, sabe? Também. A mãe, ela... O que a filha sente, ela sente, né? A preocupação é muito grande. Exatamente. Então, assim, passou tudo para a minha mãe. Meio que destruí a minha família, minha irmã, sabe? O tempo todo comigo. No hospital, me levando para o hospital. Era terrível, assim, então... Mas eu sentia as mãos do Senhor, sabe? Quando eu fiz aquele voto a Deus. Glória a Deus, Jesus. E comecei na igreja porque eu nem ia na igreja mais. E eu comecei a sentir que a ansiedade foi embora. E eu não coloquei o remédio, sabe? Ou Jamile na boca. Eu nem aconselho as pessoas a fazerem isso. Gente, isso é o meu testemunho. Não estou falando aqui para ninguém tomar remédio, não. Parar, né? Não estou aqui para falar isso. Pelo contrário, né? Isso foi um ato de fé. Então, assim, a minha experiência, eu não coloquei... Era colanazepam, eu não coloquei aquilo na boca. Eu falei, o Senhor me fez livre. Não me fez para ser dependente de nada. E eu nem era serva do Senhor. E aí, eu comecei a perceber que eu comecei para a igreja e tal. E eu senti a mão do Senhor. Deus tirou a depressão. Deus curou a ansiedade. Porque eu voltei, Jamile, e fiz o diagnóstico. Quando eu cheguei lá, o médico virou para mim e falou... A sua pressão está ótima. Hoje, Jamile, olha, Deus curou tudo. Porque hoje, olha, meu coração está normal. Não tenho mais ansiedade. Não tenho depressão. Não tenho pânico. Não tenho nenhuma crise. Eu tinha crises horríveis. Tudo foi curado. Que o meu cunhado me levava às pressas, sabe? Para o pronto-socorro. Porque eu estava... Meu Deus, era a sensação da morte. Era horrível. E hoje, Jesus me curou. Hoje, eu não tomo nenhuma medicação. Nenhuma. Nem para o coração. Nem para a pressão. Nem para a ansiedade. Nenhum tarja preta totalmente livre. O Espírito Santo entrou, sabe, Jamile? Ele entra. Todo mal tem que sair. Glória a Deus. Glória a Deus. Todo mal. Todo mal saiu. Então, assim... E tudo isso... Jamile, eu não era... Eu não tinha aceitado Jesus ainda. Sim. Eu só estava indo à igreja. Mas aí, indo à igreja, eu recebi um convite. Sabe, Jamile, um convite que era para o encontro com Deus. É um retiro. Sempre quando eu falava encontro com Deus, isso já me chamava a atenção. E aí, eu recebi esse convite para ir no encontro com Deus, que é um convite no qual a igreja ora 40 dias, 40 noites, em prol das almas que vão para esse retiro. Então, assim, por várias vezes indo à igreja, mas eu saía da igreja. Cara, ainda estava nessa coisa de religiosa, porque o pastor Jamile falava uma palavra, eu até chorava. Eu até sentia a presença. Mas, cara, eu saía da igreja para fora, parecia... Parecia, não, o inimigo roubava toda a palavra da minha mente. Porque se surgisse um convite para poder ir tomar alguma bebida alcoólica, eu ia. Se surgisse qualquer convite, assim, não tem, para ir para um barro, eu ia. E depois de Deus fazer tantos milagres na minha vida, eu já estava nessa parte de já ser curada pelo Senhor, eu já não estava mais doente, Jesus já tinha me curado. E, então, eu recebi esse convite para ir. E, quando eu recebi esse convite, algo me chamou a atenção, porque quando eu falo assim, encontro com Deus. Porque, no fundo, no fundo, como meus pais me ensinaram o caminho, por mais que a gente se desvie, né? Deus sempre nos retorna a ovelha para o seu lugar, que nunca deveria ter saído. Então, eu falo assim, meu Deus, quando eu ouvi isso, eu falei assim, meu Deus, eu tenho vontade nesse encontro. Então, eu aceitei o convite. Eu aceitei o convite e fui para esse retiro. Lá que eu falo, Jamile, que lá tudo mudou. Porque eu abri meu coração, eu lembro que uma mulher virou para mim e falou assim, uma irmã da igreja, ela virou para mim e falou assim, abre seu coração, fala para Deus que você quer que Ele muda a sua história. E eu falei, eu lembro que eu falei, ela sempre fixava na minha mente assim, vai de coração aberto, não fecha seu coração não. Então, eu falei assim, eu estou de coração aberto. Senhor, que seja, Senhor, um mover de águas na minha vida, que seja um diferencial. Porque eu não queria ir só ouvir, entender algo e não praticar. Porque a palavra de Deus tem que ser praticada, né? Hoje a Mirabíblia fala assim que a palavra, se eu não praticar, eu estou enganando a mim mesmo. Então, eu chegava lá, o pastor falava, eu chorava, eu sentia que a palavra era para mim, mas saí da igreja, não cumpria mais nada. Fazia tudo do meu jeito. E não é do meu jeito, né? A gente tem que renunciar e viver a forma que Deus, a vontade dEle na nossa vida. Então, assim, eu lembro que eu fui para esse... Aí chegou o dia do retiro, eu lembro que a gente foi de ônibus. Quando a gente chegou, Jamila, e na porta desse retiro, ali, tudo realmente mudou já na entrada. Nós saímos todos do ônibus, ficamos numa fila indiana. Uma irmã, as irmãs de oração, estenderam a mão para todos aqueles que estavam ali. Eram muitas mulheres, eram aproximadamente quase 100 mulheres. E ali elas estenderam a mão sobre as meninas que estavam ali, fizeram uma oração, um clamor. Jamila, e quando aquele portão daquele local se abriu, eu já não estava ali mais. Eu parecia que eu já estava marchando para o Senhor. Ali eu senti que tudo mudou na minha vida. Tudo, tudo, tudo mudou. Eu entrei dentro daquele local, daquele ambiente, como se eu estivesse entrando no céu. Era como se eu estivesse entrando no céu, marchando no céu, assim. Então, eu falo assim, meu Deus, muito obrigada. Eu entrei. Jamila, era sexta, sábado e domingo. Na sexta-feira, quando a gente chegou, a gente tem um café e depois uma ministração. Naquela ministração, eu já senti o Espírito Santo. Eu comecei a chorar, Jamila. Eu chorei sexta, sábado e domingo. De manhã, de tarde e de noite. Eu chorei tanto que todas as minhas lágrimas lavou por dentro. Lavou tudo, assim, arrancou tudo. Eu comecei a chorar, chorar que eu não parava mais. E eu lembro, Jamila, que eu dormi chorando. E eu lembro que o Espírito Santo me visitou no meu quarto. Tanto é, Jamila, que eu ficava em cima da cama, no quarto, chorando. Eu não dormia. Teve uma irmãzinha que falou assim, você está bem? Eu falei, eu estou, mas é o Espírito Santo. Eu falava, deixa eu ter o Espírito Santo. E eu chorando, eu chorei a noite inteirinha, inteirinha. Quando acordou, meu rosto estava totalmente inchado. Eu lembro que nós tomamos um café. Aí foi para outra administração que começava às 10 horas. E é muito legal esse retiro hoje, Jamila. Porque lá, sabe, é uma experiência muito profunda que você tem com Deus. É muito profunda. Porque lá, só para você ter noção, você só vai você com roupa. Você não entra nenhum eletro, eletrônico. Nenhum, nenhum, nada. Nem relógio, nada, sabe assim? Então, assim, você é bem, é muito bom. É muito maravilhoso. Então, assim, a gente teve o café da manhã e 10 horas começou a outra administração. Foi nessa administração que eu fui arrebatada. Eu não estava mais ali. O meu corpo estava, mas a Thelma não. Ali eu lembro como se fosse hoje, que foi o melhor dia da minha vida. Se você falasse assim, Thelma, qual foi o melhor dia da sua vida? Foi esse que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Porque ali eu lembro que a luz verdadeira de Jesus me mostrou toda a verdade, né? Jesus tirou toda a cegueira. Porque a gente fica cego, né? A gente fica nessa fase de ignorância. Ali Jesus me mostrou, Jesus rasgou o véu. E ali eu lembro que eu estava, meu corpo estava ali, mas a minha alma não. Então, ali eu lembro que Jesus chegou para mim, Jamila, e fez uma lista. Eu nunca sonhava que eu era orgulhosa. Jesus falou assim, filha, você precisa abandonar o orgulho, a inveja, a arrogância, esse ego seu. Eu tinha, Jamila, uma rede social de mais de 450 mil seguidores, no qual eu exibia muito o meu corpo. Porque eu era influência, então eu mostrava o corpo, né? Com aquelas fotos de biquínis, fotos... Sim, se envolgar. Isso. Então, quando eu tive esse encontro com o Senhor, o Senhor falou, está vendo as suas redes sociais? Muito me aborrece. Então, assim, eu lembro que Jesus falou assim, mostrou, sabe, minhas redes sociais. Falou que Jesus falava para mim assim, que eu era muito invejosa. Eu nem sonhava que eu era invejosa, porque até então eu pensava que eu estava desviada. Mas que eu não era invejosa, que eu não era orgulhosa, que eu não era arrogante. Então, assim, Jesus falou, você tem muita inveja, você tem muitos traumas, você tem muita falta de perdão. Jamila, eu não perdoava esse ex mesmo. Outras amigas que eu fui marcada também por muita traição quando eu fui casada. Traição de amigas que frequentavam a minha casa, sabe assim? Então, assim, eu não perdoava. Jesus mostrava tudo. Era como se eu estivesse voltando na linha do tempo. Jesus mostrando também, olha, eu tinha nomes, Jamila, de pessoas que eu não perdoava e não sabia. Porque parece que o inimigo cega a gente, para a gente não saber até quem a gente não perdoou, né? Então, olha só, Jesus mostrou pessoas, me deu o nome de quem eu tinha que perdoar e pedir perdão. E até essa pessoa que me fez tanto mal, tanto mal, Jesus falou para mim assim, você vai pedir perdão. Então, eu falava, e eu brigava, eu falava assim, mas como que eu vou pedir perdão, Jesus? É ele que fez, mas você que vai pedir. O tratamento é com você. E aí, ele me mostrando tudo, sabe, Jamila, as minhas redes sociais, mostrando que eu era invejosa, mostrando que eu era arrogante, orgulhosa, não perdoava, que eu era uma péssima filha, me mostrando que ele não se agradava das minhas redes sociais, por eu exibir muito, né? Mostrar muito o meu corpo, da minha profissão. Eu ganhava muito bem, viajava muito, Jamila. Sabe assim, hoje eu falo assim, Senhor, como que é real? Você ganhar o mundo inteiro e perder sua salvação. Eu falo assim, eu ganhava bastante dinheiro, vivia viajando, de luxo em luxo. Mas o quê? Mostrando algo, Jamila, que não era verdadeiro, não era eu, era uma outra identidade, sabe? Eu não era a minha identidade real, era algo para se mostrar, para se aparecer, para ser aceitada, para ser aceita em certos grupos. Então, ali, Jesus me mostrou tudo isso e ele falou assim, eu quero que você larga tudo isso, porque se você não largar, olha para onde você vai. Jamila, eu via uma imagem tão nítida do inferno, eu via verme, eu via uma cama cheia de verme, eu sentia no meu nariz queimando um enxofre muito forte, uma caatinga horrível, sabe? Um odor horroroso, horroroso, horrível. E eu lembro que muito fogo, meu Deus, era fogo. Por isso que a Bíblia fala, né, o ranger de dente, o fogo eterno, o tormento eterno. Eu via verme, eu via aquela coisa horrível. E eu gritava, eu falava assim, eu não quero ir para lá, Jesus. Jesus falava assim, se você não quer para lá, você precisa renunciar a tudo e me aceitar como seu único suficiente, Salvador. Eu lembro, Jamila, que eu ia chorando, já prostada. Isso aí, assim, era como se eu não estivesse no meu corpo, eu fora do meu corpo, eu vendo eu já prostada, chorando e falando, Senhor, eu abro mão de tudo isso, eu renuncio a tudo isso, eu quero pedir perdão. Mas, Senhor, para esse lugar, eu não quero ir. Eu via muito real, assim, sabe? O inferno, aquela monte de gente tormentada. Meu Deus, Senhor, por isso que é nojento, por isso que o pecado, ele é imundo, ele é podre, ele é fedorento, tudo isso. Então, eu lembro que eu falei, Senhor, eu te aceito. Eu não quero ir para esse lugar, me livra, Deus. E eu lembro, Jamila, que Jesus falou assim, então tá, filha, já que você me aceita. Eu lembro, Jamila, que Jesus, naquela hora, Jesus falou assim, a partir de hoje, filha, a sua história será escrita pelo dedo de Deus. Tudo isso aqui já está apagado, eu vou te dar uma página nova, em branco, e a sua história será escrita pelo dedo de Deus. E eu lembro, Jamila, que Jesus me levou para o ambiente, que daí eu já não conseguia ver muita coisa, mas eu lembro que era tudo clarinho, era como se eu estivesse no céu, assim, nuvens mesmo. E o que eu mais me impressiona foi a paz que ali eu recebi. Hoje eu entendo, sabe, Jamila, a paz que excede todo entendimento. Nesse dia eu recebi essa paz que excede todo entendimento, que eu nunca tinha tido antes no mundo. Eu sempre falo assim, eu nunca fui feliz como eu sou feliz hoje. Eu nunca em toda a minha vida fui feliz como eu sou feliz hoje. Senhor, que delícia, assim, essa paz que Jesus colocou em mim, que eu falo assim, meu Deus, por essa paz eu luto, sabe, com um incidente, por amor de Cristo. Então eu senti essa paz e eu lembro que eu estava num ambiente, assim, como se fosse o céu, tudo claro. E ali eu não queria sair daquele lugar, mas aí é onde que eu lembro que eu voltei. Aí é como se a minha alma voltasse para o meu corpo, que eu abri os olhos, que eu vi que eu estava ali e eu estava assim, Jamila, eu só chorava, só chorava. E ali, Jamila, eu lembro que eu comecei a lembrar do meu Instagram e eu, como eu não era convertida, eu lembro que eu olhei para o meu corpo, Jamila, eu senti vergonha de mim, porque eu não andava comportada, eu andava, né, um pouco vulgar, um pouco, não, bastante vulgar. Eu olhei para o meu corpo pela primeira vez, eu senti vergonha de mostrar o meu corpo. Ali eu senti, sabe, que o Espírito Santo estava dentro de mim. Então, assim, ele me convenceu de todo o pecado, de todo o juízo e da justiça. E eu falo assim, Senhor, muito obrigada, essa paz que o mundo não dá, essa paz que excede entendimento, alegria que só o Senhor Deus dá, ali naquele dia eu recebi e eu chorava. E muitas pessoas, Jamila, queriam ficar naquele ambiente e eu fui a única que eu queria sair dali, sabe por quê? Eu lembrava do meu Instagram, eu falei, eu prometi para Jesus que eu tenho que tirar aquele Instagram. E pensa, Jamila, que era um Instagram que eu ganhava dinheiro, você lembra o que eu falei? E não era pouco dinheiro, mas eu já nem pensava no trabalho. Eu tinha até trabalhos agendados, eu desagendei porque eu sabia que eu não dava mais. Então, eu abri mão do trabalho, do Instagram. Você renunciou tudo. Tudo, 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 tudo. As vestes, como eu vestia muitas vestes, né, vulgar, eu não tinha roupas comportadas, decentes. Eu lembro que eu cheguei em casa, Jamila, o mais interessante, assim, que a minha mãe falou assim, Filha, você está bem? Você não está emocionada? Aí eu falei assim, estou bem, mãe. Mas eu comecei a fazer a varredura. Deus fez a transformação por dentro e a mudança veio por fora. Então, assim, refletiu por fora, né? Porque é isso que eu falo, o Evangelho é esse, Jesus transforma. Se Jesus não transformar vidas e almas, tem alguma coisa errada, né, com nós? Porque o Evangelho é esse, esse é o verdadeiro Evangelho. O Evangelho do Senhor que transforma. Você não consegue ser a mesma pessoa. Então, Jesus, ele mudou tudo, ele mudou por dentro, já colocando na minha mente que eu precisava pedir perdão e foi onde que eu fiz, sabe? Hoje, Jamila, eu comecei a pedir perdão, amigas, pessoas, sabe? Eu fui ligando e o mais interessante, assim, Jamila, não fui eu que errei, foi a pessoa que errou comigo, mas se Deus mandou, eu só obedeci. E eu até falava, Deus, mas como que eu vou pedir sendo que foi a pessoa que fez? Deus falou assim, só liga e peça perdão que você vai entender. Jamila, quando eu liguei, que eu pedi perdão a uma certa pessoa, pensa que essa pessoa, ela chorou e falou assim, é de Deus de você me pedir perdão, sabe por quê? Na verdade, não foi você que errou, foi eu que errei com você. Olha pra você ver, tá vendo? Você não tivesse pedido. Então, gente, a gente obedece a Deus, a gente só colhe. Você não quer saber. Então, assim, quando eu pedi perdão, ela falou, Thelma, mas é eu que tenho que te pedir perdão. A culpa não foi sua, a culpa foi minha e eu te peço perdão. Eu falo, Senhor, muito obrigada, Deus, porque foi isso. O meu ex, eu pedi perdão, sabe? Sendo que foi ele que fez tudo aquilo comigo, mas eu liberei o perdão, entendeu? Não dói mais, nunca vou esquecer, mas hoje a gente conversa, não temos problema mais. Eu perdoei todo mundo, Jesus tirou a inveja, Jesus tirou, ele trocou a mentira, colocou a verdade, ele tirou a angústia, colocou a alegria. Então, eu falo assim, meu Deus, como vale a pena servir o Senhor? Glória a Deus. É uma bênção. Eu tenho muito arrependimento de tudo que eu fiz enquanto eu estava longe do Senhor, arrependimento dos meus comportamentos, das tatuagens, de tudo, porque a gente colhe um preço muito alto. Muito alto. Desviar, a gente colhe um preço muito alto. Glória a Deus. E graças a Deus. E esse é o seu testemunho de vida. Amém, graças a Deus. Milagres, muitos milagres. Deus curou por completo. Amém. Ele tirou tudo, ele tirou todos os traumas, todas as doenças, muitas doenças que Deus trouxe à cura. Por isso que eu falo, ele entra, o mal tem que sair. Ele tem que sair. O Espírito habita num corpo, eu falo assim, ele tirou eu da lama e me deu os vestes novos. Hoje eu tenho certeza absoluta da minha salvação. Não negocio mais os meus princípios bíblicos que Deus colocou na minha vida. Não tem negócio e Deus, em primeiro lugar, Ele me transformou. Jesus transforma vida, almas, para honra e glória do seu Jesus. E hoje, como que você está? Feliz? Muito. Na igreja, trabalhando muito para Deus? Sim, membro da primeira igreja batista, com o pastor Cléristo, um pastor que aprende muito, sabe? Hoje, Amília, ele me ensina muito, até hoje. Assim, meu Deus, é só gratidão. Só gratidão a Deus por tudo que Ele faz, por tudo que Ele fez. Hoje eu tenho um total entendimento por tudo que eu passei. Quando você está passando, você não entende. Sim. Mas hoje eu tenho entendimento. Por que eu passei por tudo isso? Porque hoje eu vejo assim, a gente aceita Jesus, as bênçãos vêm até você. É uma paz que eu não negocio ela. A alegria vem do Senhor, é verdadeira. Porque hoje eu entendo assim, que todos os problemas que a gente vai passar, por que problemas a gente vai passar, né, Jamília, até a volta de Cristo? Só que hoje Jesus está comigo, Ele está no barco. Então, quando Jesus está com você, a gente só confia. Glória a Deus. A gente passa o problema, mas a certeza da vitória é real. E eu falo assim, Senhor, e se a vitória não vir, só pelo fato de ter certeza da minha salvação, isso já basta, sabe? Eu falo assim, Senhor, se o Senhor abrir a porta, glória a Deus. Se o Senhor fechar a porta, glória a Deus. Por isso que Deus fala assim, tudo dá graça. Eu falo assim, Senhor, graças a Deus que o Senhor me resgatou. Se Deus abrir a porta, ótimo, glória a Deus. Mas se também fechar as portas, fechar as janelas, graças a Deus, o Senhor me resgatou. Essa vitória é a maior. Eu falo assim, a maior vitória, o nosso nome está escrito no livro da vida. O maior, o que eu mais, eu falo assim, que é a maior ostentação que tem a gente morar na Rua de Ouro. Glória a Deus. Eu falo assim, a maior ostentação é a gente saber que a gente vai morar na Rua de Ouro. Hoje, tantas pessoas dão valor ao ouro, a prata, dinheiro, escravo. Aqui é só passageiro. Tudo é passageiro. Tudo vai ficar. Tudo vai ficar. Dinheiro vai ficar. Casa vai ficar. Tudo vai ficar. O importante é que a gente vai para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. É verdade. Aqui a gente dá tanto valor a coisas tão mínimas, sendo que lá a gente vai pisar. Olha só, a gente vai pisar. Ai, Rua de Ouro. Para ver que nosso Deus, sendo uma vida eterna. Amém. Nossa. Glória a Deus. É a maior coroa da vida. De alegria, né? Sim. De louvor e de alegria com Deus ali. É. Eu falo assim, que hoje a maior vitória de Deus já me deu, que é a coroa da vida, meu nome escrito no livro da vida, e a certeza da salvação. Tudo que há de vir, eu falo assim, que é só para a honra e a glória do Senhor Jesus. Que hoje, graças a Deus, Deus me fez uma mulher forte e corajosa. Hoje eu estou pronta. Eu falo assim, Senhor, hoje eu estou pronta. Para qualquer momento, se o Senhor quiser me levar, se o Senhor... Eu falo assim, Senhor, eis-me aqui. Hoje eu sou instrumento do Senhor. Aonde Ele me levar. Amém. Eu falo assim, Senhor, hoje eu sou o teu instrumento. Aonde o Senhor me levar, Deus? Eu só quero que o Senhor me capacita, que o Senhor traga para mim bastante sabedoria, em nome de Jesus, conhecimento, porque hoje é isso. É pregar a palavra do Senhor, ministrar a palavra do Senhor. Entendi o meu propósito, que é estar aqui para servir. O prazer que eu sinto em servir é algo que, quanto mais eu sirvo, mais eu reconheço a minha verdadeira identidade em Cristo. Por isso que Ele veio para servir, né, Jamile? Isso. Ele veio para servir. Ele é dono do ouro, da prata, dono do céu e da terra. Olha onde Ele nasceu. Essa humildade, eu falo assim, que Deus colocou em mim, porque antes eu era orgulhosa, um ego muito inflamado. E hoje eu vejo assim, que ser humilde é tudo, né? Eu sempre falo assim, eu me dou essa humildade, o teu amor, essa mansidão, os frutos do Espírito. Eu falo assim, que os frutos do Espírito que regem a minha vida hoje. Erro, claro. Sou pecadora, sim. Até a volta de Cristo, mas eu falo assim, eu sou a pecadora arrependida. Hoje eu não vivo mais na prática do pecado. Eu peco, sim, mas não vivo na prática do pecado. Glória a Deus. Amém. Amém. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. E graças a Deus, consegui falar sem chorar. Comecei a chorar um pouquinho. Eu até falei assim, meu Deus, estar tão preocupada. Mas não tem como se emocionar quando a gente fala de Deus. É muito lindo o que Deus faz. É muito bom. A gente não quer parar mais. Não. Não, não quero. Deus não deixa eu parar. Não, eu falo assim, falar de Deus. De Deus. Nossa, é pra sempre. Eu falo assim, eu não deixo eu parar, que eu falo pra sempre. É o que eu tenho, é o que mais queima no meu coração. Sim. Hoje queima. A palavra do Senhor, onde eu sinto o consolo, é onde eu me sinto confortável, é no altar. É muito bom. Totalmente. Eu falo assim, hoje, Amílio, o que eu vivo nas redes sociais, eu vivo dentro de casa, com o Espírito Santo de Deus, eu vivo no meu trabalho, na igreja, porque eu falo assim, onde a gente mais tem que ser servo do Senhor, hoje, Amílio, é fora da igreja. Na igreja é fácil, né? Você dá glória a Deus, dá aleluia, mas o que Deus está sempre vendo, é o nosso secreto, e fora do altar. Isso. Então, a minha vida hoje, fora do altar do Senhor, que é no trabalho, que é no meu trabalho, que é na minha casa, na minha rua, é servindo ao Senhor, sendo líder de uma célula, que Deus me concedeu, pra estar ali cuidando de almas, e sentindo esse carinho, sabe? Eu falo assim, Senhor, muito obrigado, a confiança que Deus, aquilo que Deus nos confia, hoje eu falo assim, Senhor, eu quero ser uma mordão fiel, de tudo aquilo que o Senhor está colocando nas minhas mãos, eu sei que Deus está confiando, pra poder eu estar ali cuidando, então eu falo assim, eu muito obrigado por confiar naquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos, que é sendo líder de uma célula, que é sendo professora de uma escola bíblica dominical, e falando a palavra do Senhor também, no meu Instagram, e eu falo assim, Senhor, é tudo para te servir, é para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Você quer a foto ainda? Ou não? Porque você não estava querendo muito, né? Ela não está querendo muito. Precisa? É? A foto? Ah, não precisa não. Não precisa. Pronto. Então é isso. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Meu Deus. Thelma, eu quero agradecer a sua presença, viu? Você veio de avião, demorou umas horinhas para chegar aqui, né? Teve alguns atrapalhos, mas você conseguiu chegar aqui para contar o seu milagre, amém? Amém. E eu creio que muitas pessoas vão ser tocadas com o seu testemunho. Amém. Graças a Deus. O seu milagre, Deus vai falar bastante. Amém, Jesus. Amém, glória a Deus. E continue firme e forte na presença de Deus. Em nome de Jesus, até que Ele venha. Veja o brilho em você do Espírito Santo. Amém, glória a Deus. Uma pessoa tão calma. Amém. É muito lindo. A gente vê mesmo Deus em você. Amém, glória a Deus. Eu que agradeço, tá? Jamília, a oportunidade de estar aqui para engrandecer o nome do Senhor. Eu falo assim que hoje é tudo para honra e a glória do nosso Deus. Amém. dEle seja glorificada e exaltada na minha vida. Porque eu falo assim, hoje não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A minha vida é dEle, a minha alma é dEle. Hoje eu falo assim que eu tenho compromisso com a palavra do Senhor. Hoje eu fiz um compromisso, hoje não, desde o dia que eu aceitei Jesus, eu fiz um compromisso com a palavra do Senhor. Que eu quero honrar tudo aquilo que Deus me confiar em nome de Jesus. Eu não consigo mais fazer nada por mim mesmo, mas tudo Jesus na frente, né? É a fé. Vivendo pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Glória a Deus. Até a nossa salvação é pela graça e pela fé. Se a gente não tiver fé. Thelma, você tem Instagram? Você quer anunciar? Sim. Seu trabalho? Sim, tem o Instagram que é Thelma Ávila Oficial e também temos o TikTok, Thelma Ávila Oficial. Todos são Thelma Ávila Oficial. É no Instagram, no Facebook e no TikTok. E no Instagram, a gente está lá sempre com uma palavra de adoração ao Senhor, uma palavra para cada um dos seguidores. E é isso aí. A gente está sempre falando a palavra do Senhor porque... Não tem coisa melhor. Sim, é o que não sustenta, né? Isso. Eu falo assim que é o meu maior alimento. Eu falo, Senhor, que me falte tudo, mas menos a sua presença e a palavra do Senhor que mantém em pé. Hoje eu não tenho dúvida. É o Espírito Santo, é a palavra do Senhor que me mantém em pé, que mantém assim, né? Louvando a Ele todos os dias. Glória a Deus, Thelma. Amém. Amém. Estou feliz. Muito feliz também de estar aqui com você. Muito simpática, gente. Até a gente conversando pelo WhatsApp. Que pessoa maravilhosa. que a gente sente, né? Amém. O Espírito Santo também em você. Sim, amém. Glória a Deus. Eu quero que você faça uma oração. Você pode? Sim, com certeza. Para quem está assistindo, escutando o seu testemunho. Amém. Receber essa oração em nome de Jesus. Amém. Oremos. Senhor Jesus, na Tua presença estamos, ó Deus. Senhor, perdoa, Senhor, nossos pecados, ó Deus, as nossas falhas. Glória a Deus. Senhor, estamos aqui, ó Deus, para em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa, Senhor, esse podcast, ó Pai, esse ambiente, Deus. Cada pessoa, Senhor, que seja ministrada, Senhor, através desse testemunho que eu dei agora, Deus, para honrar, Senhor, o Teu nome, aquilo que o Senhor fez, ó Deus, e faz e continua fazendo. Pai, em nome de Jesus, cada um, Senhor, que estiver assistindo, Senhor, visita, Pai. Visita a casa, visita, Pai, a saúde, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, um milagre, ó Deus, no qual o Senhor me resgatou, Senhor, no qual o Senhor me curou, porque o Senhor é o médico dos médicos. O nosso Deus que liberta, Pai, o Senhor me libertou. E eu creio, Pai, que cada um que está aqui, Senhor, ouvindo esse testemunho, possa ser, Deus, liberto, em nome de Jesus. Ser curado, ó Pai, por Ti, Senhor, e salvo, ó Deus, porque o Senhor me salvou. Deus, o Senhor transforma, Jesus Cristo. Muito obrigada, Espírito Santo, a minha vida pertence a Ti. Senhor, abençoa, Pai Jamile, também, Senhor, essa pessoa enviada por Ti, ó Deus, em nome de Jesus, esse ministério, ó Pai, cresça em nome de Jesus cada vez mais e mais, para que o Teu nome, Senhor, seja honrado, ó Pai. Seu nome seja glorificado através das nossas vidas, Senhor, somos servos, ó Deus, tementes e fiéis a Ti. Senhor, eu te agradeço, ó Deus, por essa oportunidade, Senhor. Eu te agradeço pelo dia de hoje. Eu te agradeço, Senhor, por cada um que está aqui, Senhor, porque o Senhor Deus é fiel. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que seja tudo conduzido da forma do Teu querer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mais uma vez, eu agradeço a Sua presença, e você veio acompanhada, qual é o nome do seu acompanhante? O Nildo, isso, meu assessor Nildo, da gravadora Primícias Music, uma benção. Glória a Deus. Mentor maravilhoso. Que Deus abençoe. graças a Deus, muito obrigada, gratidão. Hoje ele está aqui. Ao Nildo, exatamente. Amém. Me acompanhando. Glória a Deus. E encerrando, mais um testemunho, Deus abençoe a sua vida, eu espero você até o próximo. Amém? Glória a Deus. Até lá.